Hello babies, tudo bem? Eu sou a M News e este é o meu canal! Então gente, hoje é um domingo e eu estou aqui pra fazer... Tá vendo aquela mulher ali? Pois é. Hoje é o ensaio fotográfico dela e eu vou gravar um pouquinho aqui em Manaus pra vocês também verem como é que vai ser. Bora lá? Pense numa mãe, numa grávida linda, gente. Coisa mais linda desse mundo. Nós viemos tirar as fotos aqui no parque do Jefferson Pérez, um parque muito famoso aqui em Manaus que as pessoas usam pra poder tirar foto, pra poderem caminhar e é muito legal. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tá calor aí? Olha a vista desse lugar Gente, é muito lindo aqui É ótimo pra caminhar Pra trazer o filho Pra poder tirar foto Fora a história que tem O lugar também Tem uma outra grávida também ali Fazendo um ensaio Olha essa paisagem Gente, minha câmera descarregou Não vou poder gravar todo o vlog Infelizmente Mas é isso Espero que vocês tenham gostado E curta Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais E é isso Espero que vocês tenham gostado Vou embora Mas até o próximo vídeo Ok? Fique com Deus E até o próximo vídeo Fui!